Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal! A cozinha completa Xangai tem um excelente custo-benefício e um amplo espaço interno. Os módulos são individuais e você pode montar da maneira que se adaptar melhor ao seu ambiente. É produzida em MDP, que garante maior durabilidade e resistência, conta com corrediças telescópica em aço que garante maior durabilidade e travas de segurança para evitar acidentes. Possui pés com regulagem de altura, permitem um perfeito nivelamento dos módulos. Para deixar sua cozinha mais bonita e organizada, possui compartimento especial para utensílios mais altos e módulo aéreo com nichos. As portas embutidas proporcionam um visual muito bonito para a cozinha. Link do produto na descrição.